Hi people, eu sou a Nath e Rios e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal O Queridinho do Momento, vídeo de amigo com plateia Gente, a plateia mais linda do YouTube, eu quero um miado de vocês que eu ia mear Tô preparados, plateia? Sete de peito! Oi? Ai, que gatinho Oi, caralho, que peitão da porra Isso aqui não é nada Tudo bem? Caralho, tem alguém te dublando? Não, tem ninguém me dublando, porquê? Pera, pera, você é menino-menina ou menina-menina? Não entendi, você é a ministra Damares? Gatona, mó peitão, mó bonita da porra Mó que é? Desculpa, travou, eu não consegui entender direito Caralho, isso é muito sexy, velho Obrigada, qual é o seu nome? Rafael, o seu Nath Nath? Uhum Mas isso daí é vida real ou é um personagem? Vida real, você é um personagem? O hétero não aceita que você apaixonou pela gatinha, eu pedi Parabéns Pelo que é? Pela sua beleza Brincel Ai, moço, já tá acabando a rola? Não tem nem boa noite E já vai te pegar pra fora? Ai, gato Não me espera Olha, olha Você tá de frau Oi Prazer bem me te conhecer Que isso? Tá mostrando sua ponte de safena? Onde está a pele? Onde está a pele? Oi Tudo bem? Tudo bem Fala de onde? Estou do Goiás Estou de São Paulo Você está no banho? Estou Mas como você entra no banho ali daqui? Não é perigoso? Aparecer alguma coisa Não Não Estou tomando banho pelado? Estou duvido Vai então prove então Que você não está mentindo para mim Você tem cara de mentirosa Acho que você não está tomando banho pelado Ai 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 Olha gente Quem foi que esqueceu o cabelo aí na boca? Oi Quem foi que esqueceu o cabelo aí na boca? É que eu chupei a bola toda do teu pai Ai E ele já está estarelando aquela bola dele né? Ai Não tem conta Acabou com bola Tudo bem Oi 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 O pai Oi Do you have a big heart? A big heart? I think I have, why? Can you show me? My heart? I think I need a knife for that I like leave So... You... You are a virgin? Yes! Oh my god! I can see in your eyes You are so virgin I thought that the problem was I But it's not There are people who are on the internet It's just to turn on the Wi-Fi We can see Hi! 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 Spaßou, iato, qual o seu problema? No lö de pigorne? Jeip. Onde é seu problema? É um salário ruim? Amada! Qual é o seu problema? Mulher de bingon! Ei, ei! Arido! Arido! É muito triste, né, gente, a realidade do brasileiro. Porque você vê que é uma pessoa que... Ela poderia ser diferente. Ela poderia pensar diferente. E a informação já chegou. Não adianta a gente falar, ah, essa pessoa foi criada de uma maneira diferente. Porque a informação, ela tá disponível a todo mundo. Ele tá com o celular e internet na mão. É uma escolha dele agir dessa maneira. Crime, homofobia. Então tem coisa que não dá mais pra gente passar pano. De jeito nenhum. Eu só desejo que você melhore sua vida, moça. Porque com certeza, bem, ela não tá. Se inscreva no canal, deixe um seu like, deixe os seus comentários pra engajamento, pra garacinha. Eu gosto de... Comparar e dar notas pra rolos. Se tu quiser ver, pô. Fácil, assim? Sei lá. Mas tu tá tão desanimada pra mostrar sua rola, amor? Nossa, vou achar um ânimo nessa vida, nem pra mostrar a rola se tá animado mais. O que que tá acontecendo? Quer ver? Não, eu só vou querer ver se você me falar animado. Vai, tenta de novo. Vai, pra gente quando que eu tô passando e você oferece essa rola, mas de jeito animado. Eu tenho que me convencer, vai. Tô entrando na ceia e você chega. Tô na ceia. Você quer ver minha rola? Oi? Pera, primeiro você tem que falar comigo alguma coisa, né? Tipo, eu não sei. Despolar, tudo bem, entendeu? Tô na ceia e você chega. Vai. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Você trabalha aqui? Não quero cartão, não. Não quero cartão. Tranquilo. Tá. Ó, já foi. Demorou pra falar. Já passei, entendeu? Vai de novo. Vai mais rápido. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? É, você quer ver minha rola? Como é que é? Você quer ver minha rola? Aqui? É. No corredor da ceia? Sim. Eu quero ver uma sapatilha com fivela, mas tudo bem, pode ser uma rola. Ah, moça, mas não tem pronta entrega, eu vou embora. Aí eu tô com peça. Só vou comprar produtos se tiver pronta entrega. Tem 42? Que eu acho que esse número não me serve. Meu Deus. Meu Deus. Oi. Ei. Vamos brilhar, bebê. Vamos lá. Viva sua vida. Eu sei que você tem isso. Você tem isso. Na sua vida. Na sua pele. E eu sei que eu não posso sentir isso. Então, come on. Viva sua vida. Ok? Ok? Quando era pequena, minha mãe falou que nascemos pra brilhar. Gente, eu senti que eu tinha que falar isso pra ele. Eu achei que eu tava biruta. E foi real. Ele prestou muita atenção, cara. E eu aqui. Gente, eu fazendo vídeo no YouTube, vendo rola, gente. Sendo que o povo tinha que tá pagando dinheiro pra eu fazer uma vivência, sabe? Ai, vamos voltar a ver rola pra eu não ficar depressiva. Não esconda quem você é e tudo irá se encaixar. Meu caminho tem luz. Deus me fez assim.